Vai entender Carreguei Ah, carregou antes que eu Uma bela estátua do Sigmar dentro da cidade aqui Ué Acho que os vampiros não tiveram tempo de demolir ela Tá carregando Tá, tá gravando Beleza, eu só tenho Ah Uma Eita Opa Saúde Uma Esqueci o nome Esqueci agora o nome desse negócio É, Ariete Ah, deixa eu ver Pico lá direita e pico lá esquerda do portal Pode ser Vai querer o resto da cavalaria Porque A cavalaria acho que vai fazer nada aqui É Por isso que eu escondi ela ali agora Pronto Cadê o Calfranx esse apelativo Eu sou o Prince Eu sou o Prince Agora fiquei com vontade de comprar o martelo que os caras fizeram Compra lá, deve ser só uns 10 mil dólares Achei do baixo ainda Achei do preço Então Então A espada que eu quero comprar Ela custa esse preço Caramba 10 mil dólares 10 mil dólares Já que é em dólares Não, uma Uma da idade média 10 mil 10 mil Dez conto o negócio Acho que uns 35 mil mais ou menos Carinha em Mas eu vou comprar Só vou ganhar na Mega, né? Vou comprar. O sonho de todo brasileiro. É. Ganhar na Mega é só para gastar dinheiro. Apesar que é um saco, né? A pessoa pegar e ganhar dinheiro e não querer gastar, né? Né? Por que você quer ganhar dinheiro? Eita, a artilharia está fazendo um bom serviço aqui. Realmente? Comeram os Karnsiders já? É, esse bug que as infantarias tem de não colocar escada me irrita. Põe a escada aí, meus queridos. Já cliquei, mano. É, deu do meu lado aqui também, né? Esse bug. Ah, agora foi. Deve ter falhado a magia. A magia de invocar a escada deve ter falhado. Ah, o Frank já chegou aqui para afeitar o maluco. Ah, meu senhor não. Meu senhor está atacando eles. Nossa, matou 500 antes da gente chegar perto da muralha. Matou 500 já mesmo? É, olha lá em cima. Se você colocar o mouse em cima, daquela barra amarela, você consegue ver quantos morreram. Nossa, achei que era o morteiro que tinha matado aqui. Ah, acabou de começar. Não, é todo mundo. Um morteiro 71, o outro 80 e o outro 110. Destruíram o morteiro, que maldade. É que tem uma tola que está atirando ali, estou tentando conquistar ela aqui. Nossa, colocaram agora a escada. Ficou tão aberto, caso queira mandar umas cavaleiras ali. A minha não vai fazer muito, mas a sua que é de até corpo a corpo. Pega duas aí. Tem a impressão dos cavaleiros negros deles aqui. O cara está atrás de você, Carl Franks. Você pode ser forte, mas é burro. Calma! 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 Os caras tem uns porretas de 2 toneladas de tamanho e preferem dar umas bicas A cavalaria deles derreteu Opa, já acertaram? Uma delas sim Oh caramba, eles conquistaram de novo a torre e eu coloquei as artilharia mais perto Entendeu? Opa, não! Opa, não! Opa, não! Opa, não! Opa, não! Opa, não! Eles vão pagar Para o Warhammer Opa, não! Opa, não! Opa, não! Opa, não! Vai, lavardeiros! Não tem nem armadura Opa, não tem nem armadura Eles vão pagar Ele mandou carmissais no meu flânico aqui Opa, não tem nem armadura Esse esqueleto aqui é zica O cara está sem um braço e está segurando a lança Aí sim Caraca, estou torcendo para ele Vai esqueleto Aonde? Ele está lutando com os meus montantes lá perto do muro Esqueleto! Eu confio em você Ah, eu estou vendo ali Eu peguei e achei ele aqui Deixa eu ver se eu acho um sem cabeça Aqui tem um sem cabeça lutando do lado dele Vai sem cabeça Ah, morreu sem cabeça Vacila, hein, os montantes Eu achei o sem braço, mas sem cabeça eu não achei Deve ter mais aí É que eles começaram a derreter também É que eles começaram a derreter também Vou pegar lá para baixo Eita carai Quantidade de louco aqui Vai lá, morteiro É que eles começaram a derreter também Os caras estão segurando bem ali também É que eles tem muita só quantidade né Já passamos deles em quantidade de tropas também É que eles começaram a derreter também É que eles começaram a derreter também É que eles começaram a derreter também Ai, sem cabeça vai lá Tá vivo ainda ele? Tem outro agora, lá no portão Tá na linha de frente Ih, morreu Infelizmente, lutar sem cabeça não é a melhor estratégia É bom que ele deixou uns carnes saíd ali parado É que eles começaram a derreter também É que eles começaram a derreter também Enquanto a galera do Império ficar gritando Igual os Espartanos aqui Raul Chuta a cara deles Chuta eles Joguem as armas no chão E usem os pés A cavalaria tá lutando? A minha tá Tem certeza? Ela tá aí na linha de frente Parece meio parada Tá parecendo que ela tá lutando Eita que ele trouxe a outra cavalaria ali agora Desceu a ser armadeira aí do muro seu Não, o meu tá aqui embaixo já Onde que eu coloquei ele aqui? Ah tá, esse aqui é o que ficava embaixo Tá certo Nossa, o piqueiro ainda tá aguentando ali Eu acho que vou tentar focar essa artilharia ali Naquele centro ali que o pessoal tá meio paradinho Tem a galera no muro ali também na esquerda se quiser Não alcanço Mas aqui do portão acho que Pelo menos mata mais rápido Foi o primeiro tiro aqui e já fugiu duas Tá acertando o Lucas Deixa pra lá Rapaz, eu sei que eu tô aqui só no modo cinemática Porque eu tô só apreciando Eu ia perguntar se tá acertando muito as minhas tropas ou um tiro Explodiu no meio Eu não vi Tipo, eu tô com trezentas baixas enquanto ele tá com mais de duas mil Então não dá pra dizer que eu tô perdendo Acho que eles vão ganhar Então, agora que eu lembrei Essa carreta de cadáver fica curando eles É Eu não matei ela ainda A hora mágica dela Cadê? Mais cinco de defesa corpo a corpo Mais cinco de ataque corpo a corpo Para os aliados em volta Curar ela não cura não A que cura é o mecanismo mortis Tem certeza? É, tô olhando aqui o status dela Como que você consegue ver isso? Clica na ativar as informações E clica em cima da carreta Aí vai aparecer lá embaixo o negócio A hora mágica Tá, tá aqui Resistência projeto Taqueza monta fogo Ela causa medo Fonder, morto vivo Não debanga Tá, ela começa a causar o próprio dano Você põe vidro dos combatentes ali Ué, eu só vi o bônus de defesa da corpo a corpo Pera aí É o terceiro da direita pra esquerda na primeira linha Ah, regeneração né Mas é só pra ela Não, é do em volta de si Não, ali ó Duração, constante, alvo, si mesmo Sério? É Agora fugiu já Não sei É Agora sumiu né Não vou conseguir ver Pesar que a cavalaria dos mortos-vivos são muito lindas também As cavaleiros negros de alabardo são bons Esses aqui Cavaleiros sangrentes É em geral né Acabou Beleza 300 baixas apenas Solta o Hellman, desistiu A maionese Mas tem 3 catapultas 3 morteiros em cima dele É, se eu fosse ele eu desistiria logo Então peita aí, vai, já que você é o Zika O morteiro que me dá O morteiro que me dá O morteiro que me dá Só deu tempo das suas cavalarias chegar ali O cara deu um gemido afinal aí Só mais enfrentar o Tommy Gretchen do que esse cois aqui Prefiro a Isabela Pelo menos bom feliz A Isabela é bonitinha A Isabela é bonitinha Só o cu Dá pra subjulgar ele Obviamente que não né Beleza, destruído Deixa eu ver qual é a construção Palácio de Bokfa Mais ordem pública e mais reunião gerada por todas Mas é isso que você tava falando né É só que esse bônus que eu tava falando Ele fica mesmo na construção da província aí Da cidade Não uma construção especial Tipo igual a Outdoor flag que eu tinha te mostrado Mas é bom Qual que é? Qual que é o bônus aqui então? Agora eu não sei qual que é o bônus O de o Kislevi? Ah aqui ó Você tinha falado que dava pra ver É o de Outdoor É só você botar o mouse em cima do nível da cidade Tentando lembrar onde é isso Você clica na cidade e põe o mouse em cima do nível Onde que é o nível? O nível ali velho Nível 1, 2, 3, 4, 5 Ah tá, obrigado Nível 5 Fornece 1 capitão do império 3 montanhas 3 brigadeiro 7 espaços Mais renda gerada É só isso É só a Outdoor que dá esse bônus O Kislevi É tão bonitinha Parece Moscou É porque a temática deles é russa Então Não é à toa que os caras montam em urso Porque a russa também monta em urso O governo só não sabe Então Mas você acha os vídeos dos caras montando em urso? Eu acho válido Tem uma coisa mais intimidadora que o cara montar em urso Elefante talvez É, elefante é fofinho Só se for onde você morre Elefante não é fofinho é aquele do Senhor Zanei só Porque o bicho é um monstro Os Olifante Os Olifante É, os Mumakil Vou unir a província no próximo período Eu queria deixar aqui minha indignação Creative Assembly Eu quero um Total War Do Senhor Zanei, obrigado Ué, isso aqui é o que? Não, isso aqui não é o Senhor Zanei Não tem o Witch King aqui Que não seja o Malekith O Sauron Não tem os Orcs que só andam no escuro Meus Anões da Colina de Ferro Meus Anões da Colina de Ferro Ah, eu queria ver mesmo eles conseguirem fazer isso Foi, isso é muito bom Não estou dizendo que eles não tem capacidade de fazer Mas eu queria ver Eles pegaram os direitos autorais É, porque o filho do Tolkien é mão de vaca Não, ele não é mão de vaca Ele quer muito dinheiro Vai aguardando os jogadores Agora foi Já imagino quantos exércitos esses outros Reis da Tumba devem ter aqui que eu vou ter que brigar depois Dá até tristeza Eu só tinha visto um E aí Arkham, vai me atacar ou não? Ah, você está falando os Reis da Tumba Achei que era o outro É, os que está mais para a direita aqui Na gás só tem um exército que está montando mais dois ali Não, isso montar... Um monte de atleta tolo não parece um prédio Erguei esqueleto não vai parecer um exército É Até, é um ditado antigo isso aí Agora eu não lembro qual Aparecia no Rome 1 ele Confederação de Norsk com uma tribo aí, ó Pináculo Infernal É aquele que ficava mais no... Está vindo uns exércitos cheios aqui Na minha região aí, velho Acho que eu precisava de só ajuda aqui Eu acho que o Boris está recrutando ali, tá? Então, você está vindo um exército cheio aqui, né Ele está vindo perto da Corrone e está indo o outro para a esquerda aqui Vou mandar o Boris ali, ele já... Vou mandar os anões também aqui Vem ao Inhart e ele consegue recrutar Esses anões me ajudam Olha lá, Rebelião Izavastra Toma a cidade vai Toma a cidade Izavastra Só para... Só para pegar o Felipe Garcia ali, para colocar ali Só para poder me vingar Só para poder me vingar Porque vocês tomaram Astiland Ah, esse Carac Drac está me mandando mensagem aqui Pacto de não agressão Mensagem no Zap Zap do Império Eles querem o pacto de não agressão Mas, na real, de graça Ajeitado Os caras já estão sofrendo com o North Porque lá você quer cobrar ainda Oxi Aqui é turco, rapaz Você está achando o quê? Os anões realmente estavam indo para cima de Albion lá Mas vamos mandar eles para cima de um exército Agora o Inverno Perfurante fez confederação? Fez? Nem vi Daqui a pouco vai brigar ele e o Ulfric aí Vamos lá Vamos lá Vorek Ataca esse exército ali Norska Esse outro aqui do Ulfric Aparentemente não tem nada tão forte Vamos aguardar ele naquele estilo emboscada aqui Quanto você perde de cavaleirismo? Por fazer emboscada? É Acho que é dois Por turno É muita coisa, né? O personagem do Felipe aqui também não tem honra o suficiente Mas tem que mudar o nome do paladínico que ele tinha mandado Acho que era Johnny Pronto Não era para deixar ele Depois eu vou fazer a história dele Ih, o maluco tem scalpelobo ali Hum Bom, eu provavelmente não vou alcançar a cidade de que o Arkham está ali agora, né? Não, alcança o maravilha Vamos brigar com o Arkham Estava pensando se eu ir para a capital dele para evitar aqueles dois exércitos ali Mas prefiro derrubar o Arkham primeiro E aí Arkham tudo bom? Vem aqui que eu tenho como ir trocar uma ideia com você Batalha? Com certeza Eu poderia resolver, mas... Faz tanto tempo que você não joga com o Jilon, né? Com o Palberic, quer dizer? Senhor lendário É, hoje acho que ele não voltou ainda Vamos lá que... Enfrentar uns... Que é as palavras do anel Sim Aí eu fico me perguntando Por que que ele não faz isso? Isso é respondido no quarto filme que sai vinte anos depois quando o Gandalf morreu, assim Nem lembro se o cara está vivo É, bagulho é louco É porque eu não li os livros Eu também não li Porque depois que eu leio o livro de Srs. Anéis Eu não vou ter mais nem nada de Srs. Anéis para ler Então eu estou evitando Então eu fico aqui Ah não, um dia eu leio Um dia eu leio Tá colocando papete? Só cavalaria, só Quero ver o que que eles vão fazer Mas eu vou para cima Tá com alguma coisa a artilharia? Vai vir para cima Então é que se eu conseguir pegar eles naquele cantinho ali A artilharia ele vai dar muito mais dano, né? Porque vai estar todo mundo aglomerado E eles tem muito mais gente Esse cantinho aqui, né? É, esse meio aí Aí eu vou jogar toda a inventaria para frente Então mesmo que ele tenha unidade voadora No caso você tem um gilom ruim Então o problema é só a margem área mesmo A margem área do Arkham se ele usar lá vai machucar Mas eu vou lá sim, pronto? Vai lá Então para cima deles lá Nós vamos esperar ele sair do negócio Onde você está colocando? Eu estou lá para frente Avançando um pouco o catapulto aqui Avançando um pouco o catapulto aqui Que está sem alcance Vou colocar aqui, beleza E ele mandou aqueles cachorros Olha Cachorro Qualquer coisa antigrande deles lá vai derreter Eu acho que as cavalheiros do reino tem isso, né? As cavalheiros do reino tem isso, né? As cavalheiros do reino, antigrande Os shiitabi também, pode mandar a expressão dos shiitabi que eles arregaçam Os cachorros malucos. O que é aquele ali? Um príncipe da tumba? O arca não está com a magia em área, é que eu estou preocupado, então de boa. Quer tentar trazer um pouco eles para trás para ver se eles saem? Está saindo já. Mas se os arqueiros já alcançam, eu paro eles. Não. Ah, você pausou as suas trocas? Não. Onde estão indo? Ah, você já mandou um ataque. Eu vou deixar dois cavaleiros do rei na recuada aqui, porque quando eles invocar os ustab eles vão invocar atrás. Mas pode usar a sua lá. Não vai para cima do arca, ele vai abrir aqui. Deixa os outros quietos aí. Envocar os guerras esqueletos aqui. Não vai para cima do arca. Esse é de menos. Esse mesmo é o... Ouro de menos que eu pareço. Esperando se aglomerar em uma fileira para soltar a minha magia em área. Para deixar que o Arkham vai apanhar o Ruris para o Albuyck. Eu estou de boa. Só uma pergunta. Como que a infantaria de projéteis que tem a flecha de veneno consegue envenenar morto-vivo? Mas tá ligado, né? Os caras jogam aquele remédio lá que destrói os ossos, veneno. Ó, vou jogar uma aguinha lá na galera lá atrás. Se tivesse virado um pouquinho, acho que pegava mais. É que ele tá andando. Ah, tá. Então, assim, pra veneno funcionar ele tem que... Só pra avisar aí a criativa sempre, né? Não sei se funciona, a criativa ele que está atirando veneno. É, funciona. Tem algo errado. Arkan está morto. Quase. Um tapa. Agora foi. Cadê aquele outro príncipe que tava aqui? Tá lá no meio do negócio. É ele que tem a magia? Não, é o Arkham mesmo. Mas ele não pegou a magia ainda. Eita, acho que vou ter que recuar ali. Uns pequenos cadaveres aqui em cima da cavalaria. Ah, eles aguentam. Se quiser deixar. Pelo menos um pouquinho. É só mandar uma infantaria lá que daqui a pouco eles ganham. Beleza. Invocar os Stavis. Vamos mandar a cavalaria. Achei que eles iam invocar na catapulta. Estava até esperando aqui atrás. Que catapulta andando, velho? Ush. Tá com alcance já. Então joga, né? Não sei. Vamos atirar nas guerreiras, né cara? Que são os mais chatinhos de matar. Será que eu dei a volta com a cavalaria pra pegar os Chabik lá? Você já enviou? É porque eu tava com duas lá atrás, velho. Achei que ia dar tempo de eu mandar. É pra mandar aí, você vai conseguir flanquear eles. Acho que vou conseguir te ajudar a pegar o Mago. Não sei. Cheguei. Tava tendo uma festinha ali. O Stavis sendo derretido pela cavalaria aqui. A gente é cavaleiros do reino aqui. A gente caça monstro no café da manhã, velho. O que é isso aqui? O cavaleiro de nequeada. Achei que era uma tropa inteira, mas só tem uma. Um louco ali no meio. O que é isso aqui? Beleza. Agora a cavalaria pode cercar todas essas tropas que tá aqui. É, tem um caminho que eu tô passando ainda. Tá no cooldown. Quanto segundo? 30. Não vai dar tempo. A cavalaria vai matar antes. A cavalaria vai matar antes. E aí arqueirinhos, tudo bem? Pode ser alguém. Maldição de Jaffe, surfe psicótico. Quem é que fez isso? O príncipe da tumba deles quando tá morrendo pode usar essa habilidade. Abre a bretonia! Abre a bretonia! Abre a bretonia! Abre a bretonia! Tem uma frase melhor que essa pra bretonia, velho. Fé é minha armadura. Sensacional, velho. A bretonia... Eu adoro jogar com ela. Abre a bretonia! Tá, o mago já quase foi Só fala o mago né, quer dizer que seja Agora sentimos magia, aonde? Vou jogar do seu lado aí Nossa, bem onde que eu tava focando a câmera Eu tava falando que o efeito dessa magia é muito mais bonito que o efeito daquela magia de água da costa dos vampiros A da foice, você fala? Aquela lá que você pode soltar que faz uma onda e depois ela levanta a onda e explode, sei lá Ah, tá, a costa dos vampiros É, então, é muito mais bonita essa magia, é a mesma coisa Acabou, galerinha Não, mas aquela magia é basicamente só pra atrapalhar, né, não dá dano Ah, essa aqui também Dano ela dá Você perdeu 150 soldados Então sobeu pra você 1063 soldados Você nunca viu isso? Não, não, ok Aumentei minha relação diplomática com os reis da tumba por derrotar o arco E mais 25% de força da arma ao lutar contra quantos vampiros, olha só E agora por tantas batalhas vencidas com o Alberic, ele ganhou o atributo LENDA Ele ganhou, é inabalável agora Ele não era ainda? Não Achei que era Ah, esse é o que eu vou tirar Normalmente ser lendário ele nunca foge, né, a não ser que ele perca o exército inteiro Uhum Ok Ambel, aliás, vão construir o ouro Protector of the realms Protector of the realms Opa Já que me deu vontade de jogar com a Bretonha só porque você tá jogando com ela Melhor facção Mandar a cruzada batendo os rebeldes da Bretonha ali, ver se eles ajudam a punir essa insolência Eu não sei se você sabe, eu odeio a Bretonha É muito divertido jogar com ela É por causa da infantaria dela Eu odeio a infantaria da Bretonha Mas você tem que contornar a fraqueza da facção com a vantagem dela Mas eu odeio, mas não sei Tá, esses dois slots restantes do Felipe, eu vou botar, deixa eu ver o que Hummm A Rédica do Graça é interessante Mas vamos pegar... deixa eu ver, quantos monstros tem aqui, quatro Acho que mais dois peregrinos, tá bom Passar pra ele depois, melhora esse negócio aqui pra ganhar dinheiro Vou terminar de melhorar aqui meu estábulo Quanto que é o próximo nível, vou saber É... 5.625, que delícia Tá, se eu não construir isso aqui Eu fico com 2.000, aí vai pra 4.800 Se eu atacar uma facção depois Provavelmente eu consigo dinheiro Hummm Não, vou construir um negócio, vai Depois eu pego Vai que é tua Porque assim, sabe quando você tem ela com uma fala, é... Esqueci o nome agora Ah tá, quando você quer fazer a vontade dos inscritos Hummm Aí os caras me mandaram, ô, joga com os turcos no Medieval 2 Peguei e joguei com os turcos no Medieval 2 Ah, tem um reiki guard de... Rendimento? Eu não sei se eu chego aqui perto só pra dar um automático Não vou dar um automático Vou lutar ali depois Então, aí eu peguei e fiz com os turcos Aí depois eu fiz com os Sassanis Que não é todo ruim, mas também não tem aquelas tropas boas de infantaria Só tem elefante É, um watch Vou ter que colocar isso aqui também Beleza Aí... Ah tá bom né Vou continuar jogando Aí eles pegaram uma sequência que toda hora aparecia uma... Uma facção que não tinha infantaria Eu comecei a pegar raiva disso Só da hora Pô, assim, não tem infantaria, velho Eles querem que eu me vire com cavalaria Eu não sou tão bom em cavalaria Deixa eu ver... Tá, como eu vou tomar aquela cidade, então eu vou... Cadê? Depois eu volto só pra recrutar alguma tropa Ah, eu não recrutei a artilharia? Eu recrutei só duas Esses foguetes tá bom, pô Mas dava pra dar automática Se quiser Vamos lutar, pai Só pra passar um pouco de tempo aí Nossa Só pequeno É Esse é o exército rebelde, né? Aí Pode apreciar a cidade aí, eu espero Normalmente Vamos ver Ah, valeu a pena esperar A cidade é linda Os caras de mod fazem isso, a empresa não faz É linda não é, é só fumaça? Como assim só fumaça? Ah, tá Aqui é o lado ali, né? Aqui é onde a gente tá Eu vou morrer asfixiado Antes de começar a lutar Você vai ver o... O jogo... O... 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 O anime O que é o nome? Ataque no Titan? Não Ataque no... Ataque no Titan? Alguma coisa assim Eu acho que a gente nem vai usar seu Ariete aqui, velho A gente nem vai usar seu Ariete Desse lado não, mas se colocar do outro lado Seu reforço vai sair daqui Mas eu queria dar o reforço pra você Ah, então beleza Então deixa ele vai pro outro lado e eu controlo ele daqui Deixa eu ver Aqui não tem... É, não tem onde colocar aqui o Ariete Tem um portão mais pra esquerda lá É, eu vi Eu vi o portão Vou ficar com o portão da direita e daí... Beleza O ponto vai ficar grudado aqui na... Na parede, né? Esse aqui já vai pra você Se você reparou aí, só tem uma descida desse muro aí Quando você subir Que é uma ponte aqui, ó Depois do portão Ponte, depois do portão O que tem? Então só dá pra você passar dali Depois que você desce do muro, você vai ter que dar uma volta aqui, ó Ah, deixa eu ver É, aí você já vai ter tomo Já vai ter tomado tudo? Sei não, vai demorar um pouco pra chegar aí O mapa é grande Opa, milícia livre Pode ir Algumas unidades dele tá aí, mas deve estar espalhado pelas cidades aí Isso aí é louco que se desse pra atirar com a minha artilharia por cima do rio e acertar as galera que tá aí, mas não vai dar Bom, o preço é bem grande, vamos testar Nossa, tem uma galera aglomerada ali, velho, você tem magia? Aonde? Do meu lado ou do seu? Do seu aí Sacanagem, alcança? Não sei, eu tô trazendo a artilharia aqui pra ver Eu acho que não Bom, se bem que eles estão bem longe ainda e o alcança tá perto, talvez chegue Eu tô colocando a artilharia aqui Eu tô colocando o mais perto possível aqui do rio O que é isso aqui? O grande martelo de Silimar Mais 26 de ataque com a outra cor Ele tem duas magias, só com um cooldown Acho que tá todo mundo aí, velho Porque aqui no meu lado não tem ninguém Ih, já chegou o Boris Eu mandei ele aí pra muralha Se bem que a galera desceu, então esquece Mas acho que ele tem o quê? Ele tem um Pegasus, né? Se pôr lá no meio, eu acho que você vai morrer Por favor, foguetes alcance, vai ser muito da hora tirar pra cima do rio Ah, vai alcançar sim, tenho certeza, velho Tá chegando perto demais Nossa, prepara pra ver um espetáculo, velho Que o bagulho ia ser bonito Eu queria dar uma olhada nos glitches dele Adoro eles É, eu tô indo lá pro portão com eles Ah, o que uma magia diária não faz Vai batendo aí pelo portão que eu acerto o resto que tá lá dentro Chegando Só volto a falar que não dá pra atirar porque tem confusão na frente Agora eu vou ficar puto Vai arqueiro, sobe lá rapidamente Já fazendo estraga aí os arqueiros, hein? O Boris tem magia, eu não lembro Não tem O outro carinha lá, ele tem uma magia muito boa em área, só que até ele chegar lá Que é do exílio Agora você nem vai conseguir chegar aqui Pode ter acabado a batalha Nada, eu vou ajudar com os foguetes lá, sabe? Eita, o cachorro tá feliz Tá demorando até pra aparecer Os cachorros da cidade de Nun, não é o meu não Ah, tá Ah, eles tão bem no centro da cidade também Nossa, é muita gente aglomerada Ah, parece que tá caindo Beleza As foguetes entraram no alcance exatamente agora Mas por favor, acerta Nossa, vai ser tão bonito Opa, opa, tá atirando, tá atirando Nossa, não acredito Ah, por favor, acerta, vai lá Confio É aquilo ali, será? É Bateria de foguetes Do outro lado do rio, velho Nossa, que bonito Atira, desgraça Falou que tava atirando Por que que vocês pararam, meus queridos? Tá brincando comigo Aqui, ó Lá dentro Ah, agora sim Piu, 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 piu Vai lá, mal atira aí, velho Tá de brincadeira essa artilharia, né, velho Ah, tem uma que tá atirando A da direita A esquerda não tá Tô com medo de acertar alguém Esse aqui eu também não posso nem atirar manual Ah, que zoado Pô, tá falando que tá com alcance, velho Decepcionado Não alcançou É, da alcance eles tem Só que aí fala, tá atirando E não atira nada É, os arqueiros até agora Eu não sei por que que não alcançou Vou mexer a posição delas aqui Chateado A gente consegue tomar aquele cinto ali Acho que eu tô segurando quase todas as tropas dele aqui Se não for todas Vou mandar o Boris pra brigar aí Onde tá a galera brigando Onde tá a galera brigando Então, arqueiros Vai subir lá ou não vai? Que decepção em artilharia Nossa, os arqueiros subiram agora Onde tá o Boris? Tá lá no meio O portão quebrou Vamos pegar o ponto aqui Poxa, se eu tiro de artilharia é mais bonito que eu já teria colocado Mas, infelizmente, o jogo não permite Se fosse pra atirar manual, eu estaria atirando Mas não dá O que você fez com ela? Eu acho que você não consegue colocar mais pro lado Ele não vai Pior que aparece o arco certinho pra eles atirarem Quando você clica pra atacar Onde tá o arco certinho Mas provavelmente a gente vai tomar só por parte dos pontos de vitória aqui pela batalha Ah, pelo menos o mago já tá levantado o caminho, tá chegando, agora ele vai Eita, caminhão do lixo Aqui, afeta os aliados ao alcance, legal, aí é mais até corpo a corpo Isso mesmo, matal de oração de batalha Conquistamos o portão, ainda tem ninguém daquele lado Como que conquistou? Exílio, já alcança? Já Opa, foi? Foi? Ah não, não acredito Tem que segurar onde clicar então, lá no chão atrás do muro Nossa, finalmente Pena que agora eu já tenho magia pra chegar aí também Ah, não foi o melhor tio do mundo né, mas Desculpa aí se acertou alguma unidade sua aí, mas eu cliquei no meio deles O importante é ficar bonito no vídeo Ah, então fica de olho aí, que vai ser Ainda não tá com alcance, já já Vamos mandar vir aqui, aqui ó Vamos mandar vir aqui, aqui ó Ah, bateria de foguete, daí sim velho, que orgulho Demorou, mas foi velho Olha lá, agora pegou, noooossss É isso que eu queria fazer velho Lindo, linda, linda Lindo, linda Lindo, linda Olha, é um tiro da comum É onde que vai com essa tropa aqui? Sou obrigado a falar que alcança essa magia, tá uma... O que, lança ela? O que, lança ela? O que, lança ela? Ainda não, quando eu for lançar eu te aviso O que, lança ela? O que, lança ela? A bateria de foguete tá comendo aí Ah, até tirei a tropa que tava ali Você conseguiu botar a sua pra atirar do jeito que eu falei? Ah? Você conseguiu colocar a sua pra atirar do jeito que eu falei? Você conseguiu colocar a sua pra atirar do jeito que eu falei? Você conseguiu colocar a sua pra atirar do jeito que eu falei? Ah, ele tá posicionando ainda Ó, vou jogar magia agora, fica de olho Vamos lá Espero que ela faça o caminho direito E não que ela vá pra trás, visto que ela tá indo agora Olha o desgraça Não vai pegar nenhuma das minhas tropas Ah, mas era pra ela ir mais pra esquerda um pouquinho ali antes de voltar É, se ela fosse um pouquinho pra esquerda Tá voltando, tá voltando Tá voltando Tá voltando Pega aí de volta Ah não, velho, ela tá indo pro outro lado É, tá pegando um outro maluco Sacanagem Tá bom bonito O cara tá com um delay enorme aqui que ele fala Ah, 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 ah Opa Nem sabia que tinha cachorro no vídeo Agora não consigo posicionar aquela tropa ali O mago matou, deixa eu ver 146 A próxima vez eu vou jogar mais perto do muro aí 30 segundos 30 segundos de cooldown Matou mais do que toda a minha tropa junto Matou mais do que toda a minha tropa junto Matou mais do que toda a minha tropa junto bateria de foguete 147 30 e 47 Fiz que ela nem tá tirando desde o começo hein 20 segundos Tô pegando outro ponto e chegando perto do terceiro Que é lá no topo do morro Será que não tem ninguém Pior que o líder deles tá aqui então Tem um líder aqui também Como é? Eu estou preparado Tem um lá Tem um aí Ah não, acho que era o Boris O Boris tá lá no meio 5 segundos pra magia Nossa Os aglomeraram mais hein É aí que vai ser bonito Vou jogar colada nesse muro que eles estão aí Espero que vai direito agora Vamos lá mais uma vez Magia Por que que essa magia é rebelde? Ela nunca vai pra onde eu quero Volta porque não tem mais caminho pra lá, é um rio Isso aí Isso aí Parece que saiu exatamente onde tava a minha tropa A sua tropa tava ali atrás? Eu tinha tirado mas ela tava bem ali Ah É onde a magia tá correndo Pegando mais um ponto lá em cima Falta só esse aí Pegamos quatro já E eles E eles nada de correr Caramba Liga pra acelerar a batalha aí pros meus grifos chegarem Imagina dar um charge lá no topo dessa montanha ali que os grifos estão vendo Ah Mas e os quatro não faltaria direto No mínimo Ah Debandaram agora Finalmente Beleza Faltava 18 pontos ainda Né Vitória incontestável é nada Foi a vitória do Mago Peguei Loja de Não fala Esqueci o nome De joia É complicadinha Olha lá artilharia o Mago É então Por uma Por uma kill Maluco poderoso Por que que eu tenho dois botões de subjugar? Porque provavelmente deve estar bugado Não clique Esperei tanto tempo pra ficar com a cidade Você acha que eu vou clicar em subjugar? Que bom Beleza Deixa eu só colocar aqui na taxa Ali que tá de taxa Voltar o Boris ali Só pra recrutar o restante da tropa Vai lá um Deixa eu colocar aqui só o Rick's Guard Cadê? Dois Rick's Guard Que eu tenho dinheiro Um artilharia Dá pra recrutar mais um Saúde Opa Vai Um montante Beleza Acho que ele já tinha jogado o turno É? Acho que já Já Beleza Eu troco o turno Quer salvar? No próximo eu salvo Quando chegar em mim Salvo Beleza Aí eu já vejo só botou mais a vasta O restante da cidade de Kislev Ainda bem que os reis da tumba que estavam sem dinheiro Não conseguiram quase nem melhorar as construções dele Então ele só pode recrutar uma unidade fraca Porque eu também tenho dinheiro Porque todas as construções de recrutamento dele Estão na capital ali Que falta Deixa eu ver se eu ainda tô ganhando dinheiro com ele Quanto? Doze Aí sim hein Dá pra bancar o que com esses doze aí? Deixa eu ver A construção de ganhar dinheiro eu acho que é 1500 né? É Achei não dá Foi quase É A de comércio tá tirando bastante também 5200 de comércio O Kemri me adora Porque eu tô atacando o seguidor de Nagashi Ah ele é o próximo? Então Na verdade acho que o próximo vai ser a dinastia de Hakkha primeiro Vai atacar os anões ali? Não os anões não Por que não? Porque eles são meu parça Unifica a península aí Pô Ah eles tão montando 3 exércitos lá agora Já tá na metade A guarnição tem 7 Ah deixa eu ver o Norse O que eles vão fazer Ah eu lembrei Esse é o negócio Uma Uma multidão Se parece tanto Quanto Com um exército Quanto uma pilha de tijolos Se parece com uma casa Como assim? Esse é o ditado Você tá querendo zoar meus camponeses com isso? É isso mesmo? Também mas É igual o cara que Não Eu tava falando do seguinte Tá de bosta? Que slave que você quer? Pacto de Nagressão? Por mim Vou declarar a guerra É ele agora então Minha confiabilidade já tá baixa mesmo O cara só fica recrutando essas tropas Aí eu lembrei desse ditado Pacto de Nagressão Acho que os anões perderam o deserto deles pro Ulfric Ou eles voltaram É eles voltaram Os anões tão apanhando lá no Contra a luz Pele Verde Não eu tô falando Os anões de Kalexifling Perto de mim Então É o que eu tô falando Ah não Perto de você Sabi Achei que era os anões Do Do rei anão Ah não Vocês viram lá Caraca da caraca Quase Cercada já Uhum Deixa eu dar um save aqui É ridículo né Um anão ser cercado Bom gente então Pra essa parte do co-op Vai ficar por isso Que É o que deu pra gravar hoje Falou galera Até a próxima Até a próxima Tchau